Música Magnifica Quinta com Muradia Térria Está localizada no Sossego do Campo, na freguesia de São Pedro de Tomares e muito perto de algumas das praias fluviais da Albufeira de Castelo de Boda. Música É composta por duas casas, a primeira com três quartos. Um deles, suíte com casa de banho equipada com palibã. Outro quarto com roupeiro embutido e uma casa de banho com banheira. Uma ampla sala de jantar, um open space com cozinha equipada e uma sala de estar com lareira. Ainda possui uma grande marquise e uma arrecadação. A segunda casa, mais antiga, tem um quarto, uma casa de banho com palibã, cozinha com lareira lentejana, pátio interior, um espaço de arrumação em messalina e uma sala de estar. Existe um sótão que pode ser aproveitado por ter um bom pé alto. O terreno é totalmente plano, com cerca de 15 mil metros quadrados, com vários tipos de árvore de frutos, três poços, dois furos de água, tanque de rega e uma piscina com equipamento de manutenção. Esta quinta tem uma garagem para dois carros, anexo para a lenha, forno a lenha, uma adiga rústica e um anexo agrícola galinheiro e também uma possílga. Está situada numa zona calma com alguns serviços, transportes públicos, água e luz corrente trifásica da República. Vista desafogada para os campos e natureza do centro de Portugal. Há um plástico de bicicletas terapia de um gabiétulos ciclo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto